As equipes da Escola da Prefeitura de Mineiros e Borussia de Alto Gárcias se enfrentaram na categoria infantil. No primeiro tempo, aos 2 minutos, Matheus Ferreira, da Escola de Mineiros, marca o primeiro gol pela equipe. E aos 8 minutos e 54 segundos, Ilanda Rosa coloca sua equipe em vantagem. No primeiro tempo, aos 2 minutos e 35 segundos, Matheus Ferreira, da Escola de Mineiros, marca o primeiro gol da equipe. E aos 8 minutos, Ilanda Rosa marca o segundo gol da Escolinha de Mineiros. Aos 12 minutos e 56 segundos, Emerson Souza, da equipe Borussia de Alto Gárcias, marca o primeiro gol da equipe. E aos 13 minutos e 53 segundos, finalizando o primeiro tempo, Pedro Eric marca o terceiro gol para a equipe de Mineiros. No segundo tempo, aos 8 minutos, ainda o atleta Pedro Eric marca o quarto gol para a equipe da Escola da Prefeitura de Mineiros. E aos 10 minutos, Pedro Henrique, da equipe Borussia de Alto Gárcias, marca o segundo gol da equipe. Aos 10 minutos e 30 segundos, Gleison Soares, da equipe de Mineiros, dá a vitória e classificação ao seu time, marcando o quinto gol. Nosso time está de parabéns, nós trabalhamos muito duro aqui, a avaliação foi boa, mas nós podemos melhorar ainda mais. Mas está bom, vamos vir para a final amanhã, vir com raça, jogar do mesmo jeito que nós jogamos hoje, depois é Goiano, preparar para o Goiano, jogar com muito, muito mais raça. Nós temos que aprender muito, nosso time está em fase de crescimento, ainda pode melhorar muito. Obrigado.